Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mão na Massa com a Si. Hoje é dia 27 de novembro de 2023, eu tô fazendo aqui o almoço, preparando o almoço pro meu filho que já tá chegando da escola. Vou fazer aqui, pessoal, uma carne moída e vou mostrar pra vocês como eu faço pra multiplicar a carne moída, tá gente? Pra fazer a carne moída render, ok? Eu tô aqui com essa carne moída aqui, um patinho. Eu comprei ele aqui embalado, gente, porque eu não tô achando mais carne moída na hora, né? Então vai ter que ser essa embalada mesmo, tá? Eu tenho aqui, gente, dois tomates, um pimentão, duas cebolas, que uma tava pequena, né? Aí eu peguei duas cebolinhas, quatro dentes de alho, uma cenoura e um pouquinho de cheiro verde, tá? Aqui eu já tô ralando o alho, tô ralando aqui dentro da panela mesmo, tá, gente? É vaptvult. É muito fácil, muito rápido. Aqui, ó, já ralei o alho dentro da panela mesmo. Vou colocar agora só um pouquinho de óleo, só um fiozinho, tá? Porque a carne moída normalmente já solta, né? Uma gordurinha. Então eu coloco só um pouquinho de óleo e vou aproveitar também, já vou ralar a cebola, tá? Tô ralando a cebola, ó, já ralei. E agora eu vou ralar também a cenoura. A cenoura eu tô passando aqui no ralo grosso, tá? Deixa ela no ralo grosso. Passa no ralo grosso. E vou reservar. Aqui eu tenho já picado a salsa e a cebolinha, né? O cheiro verde, o pimentão, o tomate e a cenoura. O tomate eu só tirei a semente, tá, gente? Deixei ele com casca. Tô dando uma refogadinha aqui, ó, no alho. Quando ele estiver douradinho, assim, ó, nesse ponto aqui, aí eu já vou colocar a cebola ralada também. Ó, já dourou um pouquinho a cebola, refogou um pouquinho a cebola e agora eu vou colocar a carne moída. Ela nem descongelou totalmente, tá, pessoal? Ela não tá toda descongelada, não, mas eu já coloquei assim mesmo porque eu tô com um pouquinho de pressa. Meu filho já tá chegando da escola e o almoço já tem que tá pronto, né? Então, aqui, ó, vou soltando, ajudando a soltar aqui com a espátula. Vou tampar a panela e vou deixar aqui um pouquinho até terminar de descongelar, tá? Ela já vai descongelando, já vai cozinhando tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó, já descongelou bastante, agora eu já posso colocar os temperos, ó. Tá só um pouquinho, ó, só tem um pedacinho que ainda tá faltando descongelar, mas aí eu já vou colocar o tempero, tá? Vou colocar o sal, é a gosto, tá, pessoal? Vocês provem aí. Vou colocar o sal, depois eu vou provar, se não tiver bom de sal, eu coloco mais um pouquinho. E agora eu vou colocar também pimenta do reino. Tudo a gosto, tá, pessoal? Eu tô usando aqui uma colherinha de café, tá? Como medida. Coloquei também orégano. Vocês coloquem aí o tempero da sua preferência. É uma carne moída bem simples, tá, gente? Agora eu estou colocando páprica defumada. Vou misturar um pouquinho aqui. Tô mexendo bastante, porque ainda tem uns pedacinhos que não descongelou lá no fundo, pessoal. Ela já vai terminando de cozinhar e já vai pegando o sabor do tempero. Vou provar pra saber se tá no ponto, do sal. Aí você prova aí também. Não tá bom de sal, coloca mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. É uma receita simples, né, gente? Pra ir pro dia a dia. Mas fica muito saborosa, tá? E fica bem mais nutritiva também. Agora eu já vou colocar os tomates. Os tomates eu só tirei as sementes, tá? Piquei. Ele está com casca. O pimentão também. Tirei as sementes. Tirei aquela partezinha branca. E coloquei agora um pouquinho do cheiro verde, tá? E agora bora misturar tudo isso aqui pra agregar bem o sabor. E aí, pessoal? Tá gostando? Bora deixar o like aí pra mim. Deixa o like e faz um comentário também, tá? Só através do like e o seu comentário que eu consigo saber se você tá gostando ou não. Tá? E agora é a vez da cenoura, tá? Olha, que linda, né? E vamos misturar. Olha como cresceu, gente. Como a cenoura ajuda bem, olha. Rende bastante, gente. Rende muito. Você multiplica a sua carne moída. Vou misturar aqui pra agregar todo o sabor da carne na cenoura. Ah, peraí. Tem mais um ingrediente que eu esqueci. Peraí que eu vou pegar. Já volto. Peraí. Vou colocar um pouco de molho de tomate. Esse meu molho de tomate aqui, ele está congelado. Você tá vendo que tá uma bolinha? Que eu guardo ele no freezer. Vou colocar essa bolinha aqui, ó. Vou jogar a carne moída por cima. E aí ela já vai dissolvendo, tá? Vai derreter. Vou cobrir aqui o molho de tomate com a carne. Vou tampar. E vou deixar cozinhando aqui uns 5 ou 6 minutinhos, tá, gente? Eu coloquei a cenoura, mas poderia ser o legume da sua preferência, tá? A chuchu cai muito bem aqui. Vagem, batata, abobrinha verde. Escolhe aí o legume da sua preferência e agrega aqui na carne moída. E agora, é totalmente opcional. Se você quiser colocar, gente, um temperinho pronto pra realçar o sabor da carne moída, você coloca, tá? Aqui eu tô usando um sachêzinho de tempero pronto da Sazon, tá? Sabor picanha. Dá uma realçada muito legal também no sabor. Tá bom? Mas é opcional. Gente, tá chegando agora no canal. Se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho aí todos, pra você não perder mais nenhum conteúdo. Aqui eu trago conteúdo pra vocês toda semana. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos do Brasil. Fui. Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Fui.